Música Superior Tribunal de Justiça realiza evento para trocar experiências de boas práticas jurídicas a respeito dos aspectos civis do sequestro internacional de crianças. O evento teve início na manhã de ontem. À tarde, o workshop contou com palestras de magistrados dos Estados Unidos e do Uruguai, além de membros da Advocacia Geral da União e autoridades no assunto. A tarde do primeiro dia de workshop contou com apresentações de pontos essenciais para garantir a aplicação da Convenção de AIA de 1983 e o melhor interesse da criança. O objetivo do evento é estudar diferentes formas para melhorar a qualidade e a rapidez da prestação jurisdicional nos processos de retorno de crianças e adolescentes aos países de origem em caso de sequestros internacionais. O workshop é realizado pelo STJ em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM, com o apoio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Na ocasião, foi compartilhada a experiência do vice-procurador-geral da Divisão Criminal da Califórnia, nos Estados Unidos, com casos do México e como os agentes trabalham em consonância para garantir o melhor interesse da criança. Mais coordenação entre a autoridade central, os juízes, também os advogados, os fiscais e investigadores, com a meta de fazer um procedimento eficiente, efetivo, para implementar o espírito do convênio. Foram destacados também pontos sensíveis com relação à Convenção de AIA. Um deles é a visão eurocêntrica da norma, que muitas vezes não engloba pontos que são cruciais em outras culturas. Esse é um ponto que já envolve mais uma atuação internacional mesmo da AGU, no sentido da gente dar o suporte jurídico ao Itamaraty, nas discussões que ocorrem na própria Conferência da AIA, na Holanda. Então, quando existe a reunião da conferência e vão ser discutidos os aspectos do tratado, como, por exemplo, o guia de boas práticas, a gente pode levar as posições jurídicas do Brasil, inclusive as decisões judiciais mais comuns, a nossa jurisprudência, o entendimento da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e a gente leva e tenta mostrar, fazer com que a comunidade jurídica internacional e a comunidade da AIA também encampem esse entendimento. Um desses pontos é a violência doméstica configurar como exceção a aplicação da Convenção de 83. O dado que a doutora Fernanda, da Autoridade Central, traz é muito preocupante, porque no Brasil, 80% do parente que retorna com o filho, que subtrai o filho, é mulher. Então, esse tema, para o Brasil, precisa ser um tema mesmo super discutido, olhado com lupa. A experiência uruguaia sobre o sequestro internacional de crianças também foi apresentada. A agilidade no processo tem se mostrado benéfica para o menor. No país, o prazo para a primeira decisão deve ser de três meses, para a segunda, de quatro dias, e depois o processo é encerrado. O diálogo entre os juízes também foi levantado como fundamental para garantir o melhor interesse da criança. Os resultados dos trabalhos e a aprovação de enunciados sobre o tema serão apresentados hoje, no encerramento do workshop. As palestras, realizadas no primeiro dia, podem ser assistidas pelo canal do STJ no YouTube, em youtube.com.br. STJ Notícias